Se você tá querendo um amor assim Um amor que a gente não esquece Um amor que comece e nunca tenha fim Um amor assim ninguém te deu Um amor de Julieta e Romeu Um amor sem prazo de validade Pra eternidade esse amor sou eu Um amor assim ninguém te deu Um amor de Julieta e Romeu Um amor sem prazo de validade Pra eternidade esse amor sou eu Se você tá querendo um amor perfeito Pra morar dentro do seu pé Um amor pra entrar e não sair Então liga aí, liga, liga aí Um amor assim ninguém te deu Um amor de Julieta e Romeu Um amor sem prazo de validade Pra eternidade pra eternidade Esse amor sou eu Um amor assim ninguém te deu Um amor assim ninguém te deu Um amor de Julieta e Romeu Um amor sem prazo de validade Um amor sem prazo de validade Pra eternidade esse amor sou eu Um amor sem prazo de validade 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 Obrigado.